E clima passou, vem pra mim, 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 pra mim. Cúclices de um resgate. O clima fica tenso. Será que você não tá vendo o círculo se fechar? Não, essa ligação contávida é muito perigosa. E Regina aproveita a oportunidade pra pressionar. Você se acha espeta, não é? Mas você vai sair do tempo. Onde será que ela se meteu? A falta de informação assusta. Você sabe da Manu? E bate o medo. Ai, eu tô tão preocupada, eu não sei mais o que pensar. Cúclices de um resgate. Nesta sexta, oito e meia da noite, no SBT.